Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o J Triunfal Galera, hoje Eu vou tirar Essa lanterna aqui E vou pintar ela Vou tirar ela agora Vou botar um desenho aqui e vou pintar E tentar fazer uma coisa legal aqui Nela aqui Beleza? Então galera, eu vou te mostrar agora O que eu vou usar Pra me pintar ela Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês Isso é o que eu vou precisar galera Vou mostrar aqui pra vocês Primeiro aqui A fita clepe pra vocês fazerem seus desenhos Do jeito que você quiser Uma lixa Eu peguei pra lixar a lanterna Pra tinta pegar melhor Eu peguei aqui uma lixa 1200 Mas eu aconselho Ter mais fininha que for possível Essa aqui é bem fininha Mas quanto mais fininha é melhor Você pega uma lixa bem fininha E lixa com água Seca Seca a lanterna pra você pintar Um estilete pra você cortar a fita E uma tinta preta galera Então esses que são os materiais que eu vou gastar pra fazer meu projeto aqui Tá vendo? Galera, comenta aí Vou pintar só de um lado E deixar pra vocês ali Aí vocês comentam qual Ficou Vai ficar mais bonito Que deixe no meu carro Que é a pintada Ou a original Beleza? Comenta aí Deixa seu comentário Vai ser muito importante pra mim Na sua opinião Deixa a sua opinião pra mim Qual que vai ser mais bonito Eu deixar no carro Beleza? E você que não é inscrito Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra mais vídeos Pintei aqui ó Fiz esse desenho aqui Esse desenho aqui é o meu galera Mas vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem E também no seu Tô aqui com a tinta Vou começar Pintar aqui da primeira mão Vou ver que eu consigo Gravar e pintar aqui Aí vocês fazem no seu também Beleza? Vou começar a pintar aqui Aqui é a primeira mão Esperar secar e dar a segunda mão E vou instalar no carro Esperar escurecer e mostrar pra vocês Beleza? Fiquem comigo aí Pintei aqui galera A lanterna aqui ó Vou tirar a fita aqui pra vocês aqui Com cuidado Caso ainda tá Um pouquinho Molhada Vou tentar tirar com cuidado Aqui ó Tirei a primeira Tirando a outra aqui com cuidado E vou mostrando pra vocês Como ficou Tirei a madeira T работать Tem uma vacilada aqui Tá vendo? Mas depois eu vou fazer um retoque aqui E consertar Vamos ver como tá ficando Só esse pedacinho aqui que eu vacilei Mas eu vou fazer um retoque ali E consertar ela Tirar aqui da outra da luz de E A luz de ré é pronta Agora vamos tirar da seda Assim ficou melhor Aí tá ficando assim galera Aí de noite Eu vou instalar Vou instalar ela lá no carro aqui agora Aí de noite E nós vamos ver como ela vai ficar Beleza? Vou fazer Vou ver que eu arrumo esse retoquinho aqui Fica aí comigo aí Até o final E aí galera Qual ficou mais bonito? Este Ou este Eu vou esperar escurecer E vou filmar direitinho Se inscreva aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí? Deixe nos comentar aí qual ficou mais bonito. Neste jeito aqui. Ou original. Beleza? Deixe nos comentar aí. Aí é a seta. Como a seta ficou. Aqui. Faro leite. Ficou assim. O original do lado de lá. Faro leite ficou assim. Na hora que pisa no freio fica mais forte. Eu vou comprar as lâmpadas de LED mais forte. Que aí vai ficar mais bonito. E colocar. Para seta, para ré. Faro leite, calor de freio. Agora eu vou mostrar para vocês a ré. Aí está a ré. Mostrando para vocês. A lâmpada é um pouquinho forte. Por isso que eu estou tendo dificuldade para focar. Do lado direito ali. É original. Do lado esquerdo aqui. É o que eu fiz. Não está dando para ver muito. Cada luz é forte. Mas é isso aí, galera. Vocês gostou? Comentem aí. Qual que eu devo deixar. Do lado direito aqui. Original. Ou do lado esquerdo. Ou que eu personalizei. Vou ligar tudo. Aí vocês olhem direitinho. Tudo ligado agora. Aí. Comentem aí. Para o lado direito. Ou o lado esquerdo. Personalizado. Comentei qual que eu devo usar. Qual dos dois. Que eu devo usar. Deixar. E para você que não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Deixe aquele joinha. Deixe aquele joinha. O YouTube. E notificar você. Enquanto eu tiver mais vídeo. Daquele like. Para me trazer. Mais vídeo. Que eu chegar a uma meta aí. Boa. De like. Eu vou fazer mais vídeo aí. Para a galera aí. No. No meu carro. No meu Uno. Eu. Carinhosamente. Que eu apelidei ele de. Uno Roleta. Então. Vou fazer mais vídeo com o Uno Roleta. Tem muita coisa. Projeto dele. Para mim fazer ainda. Beleza? Valeu galera. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.